Abre alas pra minha folia Abre alas pra minha folia Já estará chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já estará chegando a hora Apare teus sonhos que a vida tem dono Ela vem te cobrar A vida não era assim Não era assim Não corra o risco de ficar alegre Pra nunca chorar A gente não era assim Não era assim Abre alas pra minha folia Já estará chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já estará chegando a hora Abre alas pra minha folia Já estará chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já estará chegando a hora Encosta essa porta A nossa conversa não pode vazar A vida não era assim Não era assim Não era assim Abre alas pra minha folia Já estará chegando a hora 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 Abre alas pra minha folia títos